Chegou Pra levar e deixar Alegria de verê É ver gente se cantar Meu look e laquei Mandei cachear Me alise pra ver Meu forte é beijar Vou cantar Mãe B Pra você se acabar Mãe B, Mãe B, Bandar 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 Zum, zum, zumbaba 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 Caga a avenida com você Tava esperando o Maimê Caga a avenida com você Tava esperando o Maimê Zumbaba 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 Caga a avenida com você Tava esperando o Maimê Corre Cosme chegou Vamos a lavar Também eu já se mando Pra levar e deixar Alegria Zumbaba Corre Cosme chegou Toma lavar Também eu já se mando Pra levar e deixar Alegria 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 Quer ver gente Zumbaba Põe a epa rei Me ensine a espiar Com os olhos de quem Me cega de amar Vão cantar Vou cantar Maimê Pra você se acabar Maimê 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 Iba Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Você vale ouro, todo meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Eu disse que coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Charmosa, tão bendosa Que só me deixa frosa Cesouro, vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Eu disse coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro, todo meu tesouro Você vale ouro, todo meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Eu disse coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Charmosa, charmosa, tão bendosa Que só me deixa frosa Cesouro, vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Eu disse coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom? Eu vou te beijar sem cerimônia Pois quem tem amor não tem vergonha Deus fez um carnaval para nós dois Vamos continuar juntos depois Tá bom? Eu vou te beijar sem cerimônia Pois quem tem amor não tem vergonha Deus fez um carnaval para nós dois Vamos continuar juntos depois É na delícia que vou a ti É na delícia que vens a mim É na delícia que é bom viver